Na medida em que começamos a dominar os conceitos fundamentais de orientação a objetos, temos condições de começar a subir o nosso nível de abstração e pensar em escalas maiores quando estamos projetando grandes sistemas. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de um curso de programação orientada a objetos e ele já se posiciona mais ou menos próximo ao final do curso, mas nem por isso é menos importante. Eu diria até que é um dos mais importantes vídeos de todos. E o pressuposto é que você conheça os conceitos de programação orientada a objetos. Se você não conhece, eu sugiro que você assista os vídeos anteriores que estão nesse mesmo canal. Então, a gente vai realmente desenvolver um exercício de escala. E para isso eu vou apresentar para vocês um problema interessante. Imagine que você quisesse sair do Brasil e fazer uma viagem até as Ilhas Maldivas. Nesse período que a gente está dentro de casa é difícil pensar nisso, mas seria uma viagem interessante. Então, aí eu pergunto para você o seguinte, como você planejaria essa viagem? Que mapas, vamos imaginar que você vai de barco, e é você que vai conduzir o barco. A distância entre o Brasil e as Maldivas é bem grande. Como é que você planejaria essa viagem? Que mapas você carregaria? Já que é uma viagem tão grande. Então, claro, hoje em dia você pode imaginar em dispositivos eletrônicos, mas imagina o tempo em que as pessoas usavam papel. E nem sempre você poderá contar com dispositivos eletrônicos no oceano. Então, aí a gente vai aprender uma lição interessante, que é o seguinte. Os mapas, quando a gente pensa em mapas, então aqui é o desafio, né? Como é que você chega lá de barco? Os mapas, eles têm, a gente pode trabalhar com escalas diferentes. E a depender da escala do mapa, você vai ter um nível de detalhe, vai ter informações necessárias para aquele contexto. Então, por exemplo, imagina que eu vou sair de Guarujá, né? O barco está lá no porto e vai deportar. Então, eu posso ter um mapa numa escala muito próxima, que inclusive me mostra onde há bancos de areia e coisas assim, né? As correntes, para que eu possa tranquilamente sair de Guarujá. Na medida que eu me afastar de Guarujá, talvez eu já não precise de um mapa mais tão detalhado. Por quê? Porque depois eu vou entrar num oceano aberto, eu não preciso de tantas minúcias, né? E aí eu posso ter um mapa numa escala um pouco maior, né? Mostrando a costa e a cidade, etc. E na medida que eu me afasto, né, em que o meu barco segue, eu posso usar uma escala mais distante ainda e assim por diante, né? Imaginando que eu estou indo em direção às Maldivas, tá? Aí você vai ver que as Maldivas, elas ficam ali no canto, ó. Próximo, ó, a gente vai começar a se aproximar ali, tá vendo? É um conjunto de ilhas que tem aqui, né? Olha lá, tá vendo? Então, vocês veem que eu posso trabalhar com escalas, né? Eu posso ir dando zoom out nos meus mapas, eu poderia ter mapas zoom out e é assim que o navegador opera, né? E eu posso ir dando zoom in. Na medida que eu me aproximo, eu posso ter um mapa, vocês estão vendo ali no canto as Maldivas chegando, e aí eu posso, na hora que eu for me aproximar de uma ilha dessas, eu posso ter um mapa mais próximo, né? Então, por que que eu fiz essa introdução? Porque a aula de hoje, ela lida com a questão do modelo, né? Toda vez que a gente desenvolve um software, a gente está trabalhando com modelos. E a gente tem que entender as escolhas que a gente faz. Como a gente começou esse curso falando de programação orientada a objetos, nós estávamos lidando com modelos num nível mais baixo, que é o próximo ao programa em si. Só que a gente começa a perceber, na medida que a gente avança, que a gente precisa começar a pensar, né? É a mesma história dos mapas. Então, a gente começou vendo aquele mapa bem próximo, como o Guarujá. Só que se você quer fazer uma coisa maior, se você quer fazer um sistema grande, você sente a necessidade de trabalhar com escalas diferentes. Então, na verdade, isso é um aprendizado que a gente faz. Quando a gente fala de modelos, a gente está falando de algum tipo de estilo ou pattern ou forma representativa que a gente reconhece, né? Ou padrão que a gente quer imitar. E é isso que a gente vai pensar hoje. De uma certa maneira, quando a gente fala de orientação a objetos, eu tinha um modelo, né? Que determinava certos princípios de classe, herança e que eu seguia esses princípios. Só que agora a gente está querendo subir um nível, não é? E é isso que a gente aprende e tem esse artigo muito interessante que diz assim, enquanto que os cartógrafos, né? Geógrafos, eles têm mapas de vários níveis, né? Em que você pode ver o seu código ou o seu problema em várias abstrações. E para cada nível, eles têm uma forma diferente de representar, vocês conseguem ver aqui, né? As formas que eu coloquei aqui. Nós, na computação, muitas vezes, pensamos que estamos lidando apenas com o nível do código, que é o nível mais baixo de todos, não é? E nem sempre esse nível é o mais adequado, certo? Então, hoje, a gente vai fazer um exercício de pensar em níveis diferentes, tá? Então, vamos fazer esse exercício. E para fazer esse exercício, eu vou introduzir aqui dois conceitos importantes. O primeiro conceito é um conceito de pensar as coisas em um nível bem alto. É o que a gente chama de arquitetura de software. Então, a arquitetura de software, ela trata do que a gente chama as grandes estruturas do sistema, tá? A gente, quando lida com isso, a gente está desconsiderando detalhes de implementação, algoritmo e estrutura de dados. E a gente vai se concentrar na interação dos elementos do sistema como caixas pretas, certo? Bom, aí, você imagina que, por exemplo, você quisesse construir um shopping center, né? Eu estou fazendo um paralelo aí com a construção civil. Então, se você tentasse lidar com esse problema na forma como você lida com o programador, você ia começar a querer, sei lá, construir o estacionamento, ou a cabine do vigilante, o estacionamento do shopping. Aí, eu ia perguntar para você, mas quantos andares tem esse shopping? Aí, você diz, ah, não, eu vou pensar nisso depois. Agora, eu estou construindo a cabine. Para que lado fica esse shopping, né? Quantas lojas vai ter? Então, o que a arquitetura de software nos mostra? Quando você vai fazer uma coisa, uma grande estrutura, um grande sistema, você tem que começar a pensar em um nível macro, né? Tem que tomar decisões macro. E aí, depois, você pode ir descendo e detalhando. Certo? E aí, nesse nível macro, você vai pensar em caixas pretas que interagem entre si. A gente, nesse vídeo, vai fazer um exercício de começar da arquitetura e ir descendo. Tá? Quando a gente fala de arquitetura, na verdade, a palavra arquitetura remete à arquitetura de um sistema específico. Quando eu quero explicar um padrão, né? Que vai ser seguido, né? Para organizar estruturas, a gente chama de padrão ou estilo arquitetural. Tá? Então, a gente vai entender o que é um padrão ou estilo arquitetural na base do exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, você imagina essa imagem aí como sendo a imagem de um sistema complexo, cheio de partes, elementos que interagem entre si. Tá certo? E eu quero pensar nesse sistema num nível de abstração mais alto. Então, eu vou introduzir para vocês aqui um estilo arquitetural chamado Model View Controller. Que ele é bastante usado no desenvolvimento de sistemas de grande porte. E essa é uma das razões que me fez escolhê-lo para mostrar aqui. Então, eu estou mostrando um exemplo. Tá? Você pode ter vários outros estilos arquiteturais. Eu tenho intenção de mostrar outros. Tá certo? Mas esse aqui é um deles. que vale a pena. Então, o Model View Controller ele é organizado. Ele surgiu de observações lá na época do Small Talk. Eu não sei se você conhece o Small Talk. Mas o Small Talk foi um dos precursores de conceitos importantes. Como uma linguagem que lidava com interface gráfica. A orientação objeto. Foi ela que ajudou a difundir o princípio de orientação objeto. E no Small Talk eles perceberam três elementos ali. Um que a gente chama de modelo. Que é o modelo subjacente que representa aquilo que você está trabalhando no sistema. Depois tem uma outra coisa que é a forma como você apresenta isso para o usuário. Certo? E o terceiro elemento é a forma como esse usuário interage com esse modelo. Então, você pode pensar um sistema nesses três componentes. Que são os componentes que a gente chama de Model View Controller. Essa é uma ilustração que foi feita na época. Mostrando como esses sistemas interagem. Então, essa é uma possível representação. Depois eu vou mostrar para vocês que a partir dela surgiram várias outras. Então, você tem ali o View. Que é a parte visual. O Controller. Que, digamos assim, coordena esse View. Então, eu imagino que você pode ter vários Views. E você vai ter um cara que é o Controller. Que centraliza toda a parte de gerenciamento controle. Esse Controller, ele vai ser responsável pela resposta às ações do usuário. Por outro lado, você tem um Model que representa o modelo de dados. A gente vai se aprofundar mais nisso. Tá certo? Então, o Model View Controller, ele é conhecido assim por ter esses três elementos. Que é o modelo, a visão e o Controller. Tá certo? O modelo, então, vai representar esse modelo de dados. que está por trás da minha aplicação. O View vai representar visualmente para o usuário como ele lida com esse modelo. E o Controller vai coordenar esses dois e a interação com o usuário. Aqui eu tenho mais uma ilustração do Model View Controller. Eles tentam mostrar esses três elementos como uma tríade. Onde há interações entre o Model e o View. o Model e o View. O Model e o Controller. O Controller e o Model. Model e o Controller. O Controller e o View. E o View e o Model. Eu vou mostrar na prática esse funcionamento. Aqui o Java Enterprise Edition também. É só para mostrar para vocês que isso é um padrão amplamente utilizado. Na prática, você vai encontrar sistemas grandes e complexos que adotam o Model View Controller. Por exemplo, esse é o Apache Struts. E aí, se você ver, ele tem lá toda uma construção que é voltada à ideia de você ter o modelo lá, que representa os dados que são armazenados. Da DodeK, na verdade. Depois, você tem ali no meio, você vai ter o cara que faz o controller e o View que interage com o usuário. Existe uma plataforma de um ERP. Não sei se vocês sabem o que é o ERP, mas são aqueles sistemas integrados que fazem todo o gerenciamento dentro de uma empresa. O OpenBravo é um ERP Open Source. E eu trouxe ele como exemplo justamente para mostrar para vocês que ele tem a ideia aqui, você vai ver aqui na arquitetura dele, a ideia de Model, View e Control, que são esses três componentes que interagem com o sistema. Claro que você vai perceber que cada um dá uma interpretação, uma configuração específica a como esses componentes interagem. Certo? Bom. Então, a gente vai agora fazer o seguinte. Eu vou fazer uma conexão com o segundo elemento. Então, eu fiz aqui uma apresentação de uma arquitetura. Certo? Eu apresentei para vocês toda a ideia de uma arquitetura. Então, Model, View e Control é um estilo arquitetural. Você pode fazer a sua arquitetura seguindo esse estilo arquitetural. Agora, eu quero mostrar a relação com o segundo conceito importante, que são os Design Patterns. E para fazer isso, eu vou dar um zoom na minha aplicação, na minha arquitetura, e eu vou olhar elementos menores. Então, eu já tomei a grande decisão. Então, eu estou trabalhando com a ideia de escala. Eu já tomei a grande decisão. Eu quero organizar meu sistema, por exemplo, é uma possível organização, Model, View e Control. Aí, agora, eu vou descer e eu vou olhar elementos. Eu posso trabalhar em um nível... Ainda não é o detalhe da programação. É um nível mais baixo ainda, que eu vou chamar de Design Patterns. Então, a gente vai dar um zoom aqui nos componentes Model, View e Control. E, nesse segundo nível, eu vou introduzir para vocês uma coisa que eu já tinha mencionado antes, mas que eu vou tratar em mais detalhes aqui, que são os Design Patterns. Ler esse livro que vocês estão vendo aqui, que eu recomendo fortemente, foi uma das grandes revoluções na minha forma de pensar como eu desenvolvo sistemas. Esse foi um livro, na minha opinião, que foi um marco na história da computação. Esses quatro autores, que também são conhecidos como a Gangue dos Quatro, eles escreveram um livro mostrando que no desenvolvimento de software, autores seguiam certos padrões que foram sendo refinados, testados, melhorados com o tempo. E que esses padrões, eles podem ser guias, diretrizes para você desenvolver partes do seu sistema com sucesso. Por quê? Porque eles foram desenvolvidos justamente para resolver certos problemas recorrentes que existem na programação. Então, nesse livro, eles fazem um catálogo. Primeiro, eles têm uma introdução maravilhosa, que é imperdível. Tudo que eu falar aqui não vai substituir a leitura desse livro, que eu recomendo fortemente. Mas, na introdução, eles mostram primeiro quais são as decisões que eles tomaram na escolha e na estruturação dos padrões e que ganhos e que benefícios você tem no seu sistema. Então, ele mostra, ele faz várias análises sobre certas decisões que você tem que tomar quando você implementa o sistema e porque os padrões vão te ajudar a melhorar a qualidade do código. Tá certo? Depois, eles fazem um catálogo de padrões. Eles vão mostrando vários padrões e vão detalhando como aquilo ali pode ser aplicado, etc, etc. Cenários de uso é excelente. E aí, os padrões que eles mostram nesse livro foram os primeiros e são provavelmente os que têm sido mais usados e difundidos. É claro que outros autores depois desenvolveram outros padrões e eu vou mencionar alguns deles aqui. Então, a ideia é que eu não vou ficar preso só nesse livro, mas eu gostaria que vocês compreendessem a importância do conceito que eles desenvolveram. Então, o que que vem a ser um padrões? A palavra padrões aqui, ele foi se inspirado nesse outro livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, é um livro da área de engenharia e ele fala uma coisa que está na introdução do livro Design Patterns que é cada padrão descreve um problema e o núcleo da sua solução. A ideia do núcleo da sua solução eu acho interessante. Então, o pattern ele é um núcleo, é um esqueleto de como você deve montar o que você quer. E aí, ele diz de tal maneira que você pode usar a solução mais de um milhão de vezes e nunca fazê-lo da mesma maneira. Isso eu acho lindo. E aí, alguém pode me dizer assim, mas André, aquilo que você me mostrou antes, model view controller, não seria um pattern? de certa forma sim, só que ele é um pattern no nível de arquitetura, é no nível mais alto. De uma certa maneira, quando a gente menciona Design Patterns, a gente está, geralmente, e esse livro tem esse foco, ele está no nível abaixo desse. Ele está pensando um pattern para você construir uma parte do código propriamente dita. E você vai entender essa relação entre os dois agora nesse exemplo que eu vou mostrar. Então, eu vou retomar um pattern que eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Eu acho até interessante que você assista esse vídeo porque você vai entender melhor os detalhes desse pattern. Aqui eu só vou passar por alto porque nesse vídeo eu não tenho intenção de implementar nada. Eu só quero que vocês vão entendendo o papel de cada coisa. Então, eu vou falar do pattern observer. Então, o pattern observer, ele está, ele é um pattern que organiza o seu, ou a parte do que você corre que você está trabalhando em dois componentes. Está certo? E aqui eu vou apresentar em minhas gerais o pattern. Eu não vou entrar em detalhes e eu tenho um vídeo específico que eu detalhe o pattern observer. No final desse vídeo eu vou mostrar uma playlist que eu fiz no meu canal onde eu estou listando vários vídeos meus sobre, detalhando cada um desses patterns que eu vou tratar aqui nesse vídeo e de arquiteturas também que você depois pode aprofundar. Então, esse pattern ele é dividido em dois segmentos. O da esquerda que a gente chama de subject que é alguma coisa que está sendo observada, é alguma coisa que tem um estado que muda e que vai ser observado e o outro lado que a gente chama de observer que é algum elemento do software que está monitorando as mudanças do outro lado e que quer ser notificado cada vez que houver uma mudança para ele atualizar o estado. Então, você pode imaginar que eu tenho, sei lá, à esquerda eu tenho lá um conjunto de dados alguma coisa que pode ir variando no tempo e à direita eu tenho um gráfico lá que cada vez que os dados sofrem qualquer mudança eu quero atualizar esse gráfico na tela. Então, à esquerda eu tenho o que a gente chama de subject que é aquilo que está sendo monitorado e à direita eu tenho o observer que observa as mudanças e toma alguma ação a partir disso, não é? E aí eu mostrei que esse pattern ele é organizado primeiro nessa classe abstrata que agrega todas as funcionalidades do que a gente chama de assinantes. Ele coordena todo o processo de quem assina o subject para receber notificações, não é? Então, o concrete subject que é aquilo que está sendo monitorado ele vai ser um herdeiro e pode isso é uma sugestão um herdeiro dessa classe abstrata então a classe de cima ela gerencia toda a parte de assinantes e o concrete subject cada vez que sofre qualquer modificação ele notifica os assinantes e ele vai usar essa infraestrutura do subject para fazer isso. Do outro lado você tem uma interface que é o observer que é uma interface que vai ser implementada por qualquer pedaço de código ou qualquer classe que for habilitada a receber notificações dizendo que houve uma mudança de estado no subject tá? Então ele tem geralmente um método padrão aqui está representado como update mas pode ser qualquer método que você vai chamar não é? toda vez que houver uma atualização então o subject lá ele cadastra assinaturas de observers tá? E aí notifica todos eles quando acontece alguma coisa e aí o concrete observer vai ser alguma classe que está habilitada a ser observer que vai ter aquele método por exemplo update e que cada vez que o update é chamado ele faz alguma coisa por exemplo atualiza um gráfico na tela então a dinâmica básica é a seguinte olha só tudo começa com o subject que é o o observer que é o cara aí em cima que quer observar mandando uma mensagem lá para o subject e aí entenda o subject ou que que está representando genericamente mas que você tem o concrete subject embaixo implementando então aqui eu não estou entrando muito nos detalhes das classes eu estou imaginando existe o observer de um lado e o subject do outro então o observer manda um attach dizendo para o subject ah eu quero assinar então imagine que o que eu estou chamando de subject é aquele grupo todo das duas classes de um lado e o que eu estou chamando de observer é aquele outro grupo das duas classes do outro lado então na hora que eu dou o attach o subject entende que esse observer está observando ele ele coloca esse observer numa lista dizendo olha esse cara está me observando cada vez que houver uma novidade ele internamente ele chama um método notify dizendo olha teve uma atualização e o que esse método notify faz avisa os observadores que houve uma atualização tá então na verdade eu posso ter como essa essa figura mostra muitos observers tá muitos observers tá e cada um deles vão dar lá o attach né e vão ficar observando né então aquele cara lá o subject ele pode receber vários attacks e pode ter vários caras observando e aí na hora que tiver a notificação o que vai acontecer todo mundo recebe a mensagem de update então isso significa que o mesmo subject pode ser observado por vários por vários lugares e cada um pode fazer uma ação diferente depois a gente vai discutir um pouco mais isso por exemplo você pode imaginar múltiplas interfaces por exemplo formas de lidar com os dados agora o que eu quero fazer com vocês é um exercício de encaixar e aí vamos voltar a história das escalas tá e nesse exercício o que a gente vai fazer a gente vai encaixar agora o nosso design pattern dentro da nossa arquitetura tá certo então no primeiro cenário eu quero que vocês imaginem o seguinte o que que é meu concrete subject aqui então você imagina que eu sou uma 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 quitanda por exemplo ou uma loja no supermercado tá certo e eu vendo por exemplo pimentões que vocês estão vendo aqui opa tá aqui ó pimentão né vou ter que aprender a usar aqui pimentão tá então o pimentão ou entenda-se aí o controle de estoque de pimentões vamos chamar assim os pimentões que eu tenho lá guardados na minha no meu depósito né eles podem ser vistos como um subject né e e a gente chama isso de model por que model porque eu não sei se vocês se lembram mas a ideia do model é que ele vai representar o conjunto de dados ou o modelo dos dados que eu tenho representados e armazenados no meu sistema então se você imaginar que eu tenho um controle de estoques de produtos não é o pimentão ou se vocês preferirem de uma forma genérica os legumes elas podem representar um elemento do meu model não é e imagina que do lado do view eu quero ter um gráfico de acompanhamento de quanto eu estou vendendo ou quanto está saindo desses pimentões tá certo então cada vez que acontece uma venda de pimentão eu quero atualizar esse gráfico eu quero monitorar ou eu quero fazer qualquer coisa por exemplo tá então essa é a ideia então na verdade o meu concrete subject ele vai ser esse esse módulo de software que faz esse controle dos legumes por exemplo tá certo aí lá o subject vai ficar é o cara que a gente já viu que vai controlar é a conexão assinatura de observers né nesse caso um dos observers é o view tá certo ali ele se cadastrou e cada vez que houver por exemplo sei lá uma venda de legumes ou qualquer transação ele atualiza o observer e o observer por exemplo mostra isso num gráfico certo por exemplo então vocês estão vendo aqui a interação entre o model de um lado não é que está representando nesse modelo o meu controle de legumes por exemplo da minha quitanda o produto se você quiser e o view que está atualizando na tela ou em algum lugar alguma coisa tá certo eu também posso pensar numa interação entre o view e o controller tá certo o que que acontece por exemplo imagina que eu tenho uma interface gráfica e nessa interface gráfica eu disparo uma compra de pimental tá certo então o view pode notificar o então nesse caso o subject veja que eu mexi nos papéis agora o subject é a minha interface gráfica então você pode assistir um vídeo meu que vai estar naquela playlist lá das arquiteturas e patterns onde eu mostro como eu consigo pegar elementos gráficos da interface e monitorar qualquer ação que o usuário faça neles por exemplo clicar num botão e notificar alguém dizendo olha o usuário clicou no botão nesse caso o subject o cara que está sendo monitorado é o botão né aqui está escrito ok mas poderia ser venda por exemplo certo bom aí na hora que o subject então o observer agora vai ser o controller por quê? porque na hora que você clicou venda ele vai ter que fazer alguma ação ele vai ter que é uma interação do usuário e ele vai ter que gerar algum tipo de ação em relação a isso então nesse caso o subject está lá no view né que é a interface visual e na hora que você faz qualquer ação ele notifica o observer que é o controller que vai fazer alguma ação como resposta a decisão que você tomou então note que dentro da minha arquitetura eu estou montando os meus patterns e mostrando como esses patterns se coordenam e funcionam para fazer o sistema o que é muito importante vocês entenderem é que o meu nível de abstração ainda está acima do código a arquitetura está aqui em cima os patterns estão aqui o código vai estar aqui embaixo depois em função de toda essa concepção que a gente está fazendo tá então é antes de dar o zoom no modelo deixa eu dar uma pausa aqui porque eu queria montar um terceiro exemplo para mostrar para vocês voltando da pausa eu dei essa pausa porque me ocorreu um terceiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês e nesse terceiro exemplo a gente pode pensar no é controller ou no model novamente aqui em cima opa é difícil hein model novamente como subject então vamos imaginar que eu fiz uma transação em estoque a quantidade de produtos caiu abaixo de um certo volume eu preciso disparar uma nova compra para repor meu estoque então o model passa a ser o subject ele fica sendo observado e o controller é o observer e aí na hora que o controller vê que chegou no nível tal ele vai disparar um pedido então isso é só para mostrar para vocês essa interação entre os componentes do sistema certo bom agora a gente vai passar para a gente vai fazer um zoom no model então eu mostrei por enquanto a interação então eu vou descer mais na escala e agora eu vou olhar dentro do model e me perguntar o seguinte como é que eu do ponto de vista de organização de projeto como é que eu organizaria essa representação dos elementos como por exemplo os meus legumes então eu vou mostrar para vocês um outro pattern chamado data access object ele não está naquele livro dos design patterns mas é um é um pattern que eu gosto bastante dele ele é bastante usado a ideia do data access object é você pensar no seu legume no seu pimentão por exemplo como sendo um uma classe né que no caso aqui eu estou representando uma classe ou uma interface né eu estou representando uma interface que representa aquele meu elemento né e aí você vai ter todos os os métodos get e set eu não sei seria interessante se vocês assistem minha aula que eu falo sobre isso para acessar as propriedades o peso a qualidade e outras coisas que estejam relacionadas a esse legume ou esse pimentão como eu coloquei aí tá certo aí é a ideia é que essa interface ela vai ter por baixo uma implementação que eu vou chamar aqui de pimentão implementação do pimentão e a ideia básica e isso é que é bonito no DAO é que essa implementação esse carinha aqui né ele vai guardar uma lógica de como pegar os dados desse pimentão né e guardar eles no repositório ou recuperar ele no repositório então se eu comprar pimentões se eu vendo pimentões se eu faço operações essa implementação encapsula e guarda esses dados e faz esse gerenciamento tá certo? então esse pattern DAO ele a ideia dele é que você vai ter uma interface abstrata para um objeto de dados tá certo? e internamente ele vai controlar a persistência desse objeto né guardar isso num banco de dados recuperar de um banco de dados por exemplo então ou dar baixa né mudar por exemplo vamos supor que eu tenha a quantidade de pimentões no estoque né quando eu vendo eu quero dar baixa então eu posso ter esse objeto abstrato que seja sei lá o conjunto de pimentões que eu tenho disponíveis e aí toda vez que eu dou baixa nisso ele vai lá no banco e atualiza só que isso fica escondido isso serve então esse objeto ele vai ter dentro dele e isso vai ficar transparente para mim todo o mecanismo para fazer o que a gente chama de persistência ou seja guardar isso num banco recuperar do banco ou serialização eu não vou entrar em detalhes aqui em serialização mas é uma forma de você transformar seu objeto num formato de dados serial e usar isso ou para guardar ou para transmitir isso aí tem um vídeo na minha lista de arquiteturas e padrões que eu falo sobre isso então a ideia do Data Access Object que é esse outro padrão muito bonito é que você tem essa interface externa né que que apresenta para o programador apenas como se fosse um objeto que você interage com ele internamente ele tem a lógica para guardar e armazenar e trazer esse objeto para a memória e isso fica transparente para você você não vê esse detalhe certo então basicamente você imagina que você é uma aplicação cliente que está ali representada na classe cliente tá certo você vai interagir sempre com essa interface do Pimentão sem saber que existe um banco de dados ou seja lá o que for que vai guardar e armazenar isso aqui e o o implementation que está ali por trás é o cara que por trás dos bastidores sem você perceber ele vai fazer essa operação de ficar guardando recuperando quando for necessário então na verdade o seu programa ao invés de virar um sistema que interage com banco de dados ele é um sistema em que você interage com objetos ali na memória e esses objetos vão ter dedo deles a lógica para guardar no banco então visualmente seria uma coisa assim eu estou interagindo com essa interface externa e internamente ele tem lá a implementação que interage com o banco então eu posso imaginar na minha escolha e aqui eu estou fazendo novamente aquele bate bola da escala maior com a escala menor arquitetura com design pattern que na minha na escala do pattern lá na parte do model eu posso optar por ter DAOs então eu posso optar por ter modelar as minhas vendas as minhas compras as minhas os estoques dos produtos tudo isso com objetos que vão guardar a própria lógica para materializar isso no banco de dados eu tenho uma aula que eu mostro só esses detalhes do DAO como é que ele funciona sistemas bem sofisticados que implementam isso e que te dão toda uma interface de objetos enquanto eles cuidam de toda a parte de armazenamento isso também tem vantagens do tipo você consegue trocar o sistema de armazenamento sem se preocupar com como você interage só com a interface se eu trocar o banco de dados trocar alguma coisa aqui atrás o meu cliente a minha aplicação cliente não vai precisar ficar sabendo que eu fiz isso agora vamos pegar o zoom vamos dar um zoom no view tá certo porque agora eu quero mostrar um pouco note eu quero lembrar vocês que eu não tenho intenção aqui de aprofundar nenhum desses caras eu tenho intenção em mostrar para vocês esse trânsito de alguém que está concebendo uma aplicação está projetando como as coisas vão interagir então o view ele também tem alguns desafios próprios dele por exemplo a gente viu em um vídeo anterior que na parte visual existe o que a gente a gente pode usar o chamado composite pattern qual é a ideia a ideia é que quando você constrói uma interface visual muitas vezes você tem um sistema complexo de objetos que abrangem outros objetos que encapsulam outros objetos então eu mostrei no vídeo que eu falei sobre isso esse exemplo dessa aplicação Alice que ela mostra por exemplo aqui é 3D mas eu poderia imaginar uma interface gráfica bidimensional esse objeto maior Alice que dentro dela tem os braços o pescoço o vestido e aí você vai dentro desse vestido tem outras coisas então você vai criando uma hierarquia de composição de elementos isso é bem comum por exemplo em sistemas de gráficos ou de videogames tudo que interage com interface geralmente tem uma tendência a essa construção por que isso? porque naturalmente imagina que eu tenho essa interface aqui que é uma interface onde o cidadão vai ter lá sei lá compra de de legumes por exemplo compra de produto eu botei o botão ok aí mas eu supo que ok a compra então essa essa interface ela vai ter lá um painel principal dentro do painel vai ter lá o painel onde vai ter uma imagem eventualmente do lado uma descrição aí você tem um outro painel embaixo onde tem as ações o botão de ok o botão de cancela então no fundo o que você tem é uma hierarquia de coisas dentro de outras coisas dentro de outras coisas você tem essa decomposição de elementos não é? e existe esse esse pattern que aqui o título inclusive está errado que está escrito pattern observer e na verdade é o composite pattern tá? então existe esse pattern né que é o composite e que ele tem essa ideia do seguinte todas por exemplo todos os elementos que são gráficos tá? e aqui eu estou usando um um genérico graphic aqui como você está vendo eles tem uma interface comum e tem métodos por exemplo draw para desenhar o cara na tela então todo mundo que é gráfico por exemplo compartilha essa interface beleza aí eu tenho sei lá o botão o botão é um graphic então ele tem um draw e ele desenha um botão a imagem do pimentão é um graphic então ele tem um draw e desenha uma imagem do pimentão o painel é um graphic né? só que aí tem uma sacada interessante que é o que permite você fazer a composição hierárquica de elementos dentro de elementos dentro de elementos que é um painel agrega outros graphics certo? o que significa que note que o painel pode ter dentro dele um outro painel que foi o que a gente fez na verdade se você pensar bem e olhar aquela figura anterior o que eu tenho é um painel maior que é esse painel principal dentro dele eu tenho dois outros painéis então eu tenho na verdade uma hierarquia um painel que tem dois painéis dentro dele e dentro desses painéis botões e se você olhar esse o ML aqui esse diagrama você vai ver que ele permite isso porque o painel tem graphics dentro dele graphics quer dizer que pode ser um outro painel que pode ser um botão que pode ser um gráfico então isso é muito poderoso esse pattern é muito poderoso pra você construir hierarquias que vão se se compondo e montando e se detalhando né? e também tem uma discussão e isso eu vou remeter vocês lá pro vídeo que eu mostro que você pode ter uma interface mínima que tem só uma operação como o draw que todo mundo tem né? e aí você vai ter uma folha que só tem isso mas você tem por exemplo se você olhar o panel aqui né? o panel além do draw ele vai ter outras operações ele vai ter que ter um add como vocês estão vendo aí graphic porque ele tem que adicionar dentro dele outros gráficos ou remover ou você quer pegar um filho né? um child que seria um painel que tá dentro dele então essas operações a mais são operações que de gerência de coisas que estão dentro do panel nem todos eles vão suportar ter coisas dentro dele então na verdade você vai ter duas categorias uma que a gente vai chamar de folha que vai ter só os elementos finais e o outro que é o compósito que pode ter elementos dentro dele e aí você vai decidir o que você põe na interface você pode ter interface mínima como a gente chama que vai ter só a operação que tem em todos ou você pode ter interface máxima que tem todas as operações lá e alguns deles como o Leaf não implementa algumas das operações isso tem vantagens desvantagens em relação a transparência segurança eu não vou entrar em detalhes aqui eu recomendo que você veja o meu vídeo então você vai imaginar que dentro lá do meu fio eu posso ter uma escolha de ter um composite onde eu tenho toda a concepção hierárquica e gráfica dos elementos que vão compor por exemplo a minha interface tá certo? então aqui esse bate-bole ele está servindo para a gente visualizar esse trânsito não é? de um lado para o outro quando você tem a arquitetura você desce você pensa nos patterns como esses patterns interagem você pode ficar já imaginando ah, mas como é que o composite interage com o o observer por exemplo e no vídeo que eu monto o composite eu faço essa interação entre o composite e o observer tá certo? então o bacana aqui é você ver o legal desse trânsito entre arquitetura patterns e depois o código que você vai implementar se você conseguir pensar desse jeito na hora que você for construir o seu código você vai ver que você vai construir mais rápido de uma forma mais segura mais estável funciona melhor etc agora eu vou dar um spoiler dos próximos capítulos esse vídeo eu estou terminando aqui mas eu vou fazer um outro porque eu vou continuar esse trânsito e mostrar para vocês por exemplo o desafio das múltiplas plataformas ah, o que acontece por exemplo se eu tiver que me adaptar a múltiplas plataformas eu quero que o meu view por exemplo ele funcione em vários dispositivos diferentes na verdade não é só o view aqui eu estou dando uma ênfase no view mas vocês vão ver que esse problema ele se espalha para outras questões tá certo? e bom aí antes de mostrar os dados finais eu queria mostrar para vocês esse isso aqui está no meu canal né é onde você está encontrando esse vídeo né que é Santanque no youtube e ali eu criei eu quero que você veja aqui em cima eu criei um playlist que vai aparecer lá para você no meu canal que é o playlist de arquitetura arquiteturas e patterns tá certo? e nesse playlist eu deveria chamar de design patterns eu vou renomear ele eu estou concentrando aqui vídeos específicos de cada um desses patterns que eu fui apresentando aqui tá? e aí são coleções de vídeos que foram feitos em épocas diferentes mas que vão tratando de cada um desses assuntos e aí eu recomendo que você assista se você quiser aprofundar os patterns que eu falei tá certo? bom se você gostou aqui estão as referências se você gostou desse vídeo né você pode seguir o meu canal e aí você vai receber notificações eu tenho vídeo sobre esse assunto e muitos outros eu falo sobre ciência dos dados eu tenho coisas de banco de dados tá certo? essa daí é a minha página e essa é a licença obrigado por assistir esse vídeo tchau 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 Obrigado.